Olá galera gamers, sejam bem-vindos ao canal do Corto Jogos, eu sou Thiago Rezinha e mais um OPVP aqui de volta com o menino Paladino aqui das classes que eu jogo, é a que tá um pouco menos pior, Paladino aí dos meninos é o que tá com dano menor assim, é a pior mobilidade de todas, porém tá ainda legal, eu gostei muito do Paladino com essas mudanças que teve aí no pré-patch, agora a gente não vai ficar mais sem ter habilidade para usar pela grande diferença do golpe do cruzado ter recebido dois stacks, antes era muito comum a gente chegava na batalha, usava o golpe cruzado, julgamento, exorcismo e acabou, você não tem mais nada para fazer, ficava aquilo tudo rolando o pulldown, você ficava lá a merced, se você não tivesse o busterzinho, já era, você não ia dar dano, agora não, agora nosso dano constante melhorou muito, o que ficou muito ridículo foi a nossa mobilidade, a gente não tem mais, quer dizer, antes já não tinha muita mobilidade, não tinha quase nenhuma, mas agora tá bem pior, porque pra você ter um pouco mais de mobilidade, você tem que pegar uma habilidade que é o Corcel Divino, pra pegar o Corcel Divino, você vai ter que abrir mão do seu Divine Shield com metade do cooldown e ativando automaticamente quando você ia morrer e recuperando 20% do seu HP, essa é uma habilidade, essa é um talento muito, muito, muito bom mesmo, é praticamente vital você ter ele, mas se você tem, você não fica com mobilidade nenhuma, se alguém estiver fugindo lá, você não pega ninguém, simplesmente você não vai conseguir pegar ninguém lá, e aqui já tá, cadê nossos Healer aqui, porque o dano aqui tá meio bruto, nossos Healer já tá chegando aqui, eu acho, e vamos aqui, Paladino, a gente cai na teleta mesmo, vamos começar a dar dano aqui pra tanto quanto é lado, Menino Xamã aqui, Menino Xamã, você tá se achando fortinho? Menino Xamã é fortinho, mas não tanto quanto Paladino, Menino Paladino aqui tá mais fortinho que Menino Xamã, é nosso HP que tá indo pra merda, já vou ter que ligar um troço doido aqui, ó, já dá uma bolhada aqui, esperar ver se nosso Healer dá ajuda aqui, eu acho que eu tô meio sozinho aqui embaixo, né, não foi muito boa ideia vir pra cá não, né, vamos pegar Menino Xamã, cara, esse Menino Xamã tá imortal, essa porra, você não morre não? Acho que agora morreu, né? Cara, essas barras tão uma merda, porque tá pegando barra de pet sem eu tá configurando, e eu gosto de esconder isso tudo, mas eu já mudei, mas ainda tá pego, né, não, não vai fazer isso não, Loki, cara, metade dos times agora tá sendo Loki e Ladino, que são as classes mais overpower, cara, no prepad, então é tudo que você mais acha aqui, infelizmente nossa BG não vai dar pra mostrar muito bem como é que tá o dano do Paladino, porque essa não é uma boa BG pra parâmetro, porque quando você tá segurando o Orbe, você ganha um Buster de dano muito alto, então, então sempre fica meio desequilibrado isso daqui, deixa eu dar a saída daqui, porque o negócio tá meio bravo aqui pro meu lado, deixa eu dar a saída, eita, olha ali, tá difícil, cadê, não, nosso, cara, cadê nossos ilas, hein, cara, o Loki, o Loki tá até pra brigar um pouquinho, mas é muito difícil de cair no X1 com o Loki, só que esse Loki aqui é ruim, esse Loki aqui é ruim, esse Loki é ruim pra porra, é o Lokizinho ruim, vem cá, Loki, você é muito ruim, você é muito noob, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Loki, vem cá, Loki, vem cá, Loki, vem cá, meu filho, hein, ah, vai dar fia, não, vai dar fia, vai dar fia na mão, aí, beleza, pegamos o Loki ali, nosso HP tá na merda, mas o Loki tá muito forte, aquele Loki ali, claramente, não era um Loki muito bom, um, eu me bananei um pouco com ele pra pegar ele, mas ainda assim deu, foi fácil pra cair lá no X1, tá, apareceu ali no meio um druida também, né, não dá pra falar totalmente que é um X1, mas ele não, não tava tão muito bom não, mas o Loki, o Loki tá imortal, cara, não dá pra matar o Loki, você matar o Loki tem que juntar uns 10 em cima dele pra ficar dando CC nele, porque se ele não tiver com CC muito forte, é muito difícil de pegar um Loki, então, cês sabem como é que é, principalmente o WoW, né, quando pega umas classes assim que tá overpower, é bem comum vir aqueles time full Loki, é... Fufu que tá na cara, eu ia cortar você, meu filho, cara, eu tinha cortado ele, vamos pegar esse menino paladino aqui, ó, menino paladino, não, menino paladino, caramba, mãe, todo mundo resolveu me cortar nas coisas todas aqui, vem cá, ó, opa, varta, varta aqui, vamos já ligar nosso shoulder aqui, vamos dar já uns stuns nesse menino paladino aqui, esse cara está com um orbzinho, não vamos deixar esse cara ir embora não, vem cá, aí, pô, você não vai não, você não pode bolhar, com, por isso que é ruim pegar orb, ó, você não pode bolhar, nosso, gasta nosso único CD de movimento aqui, deslocamento, é, nossa, aí, dar curada, eu não tô sentindo muita pressão nesses ilas não, a gente tá com dois ilas, mas, tá, tá, que negócio, tá, tá, tá nos esquemas, vem cá, o guerreiro, já deixar o guerreiro lento ali, pega menino guerreiro, daqui a pouco eu dou uma olhada no placar pra gente ter uma comparação de dano, apesar como eu vou te falar, vou falar pra vocês, essa BG não é um bom parâmetro pra dano, porque quem tá com orb, e quem, e quem tá batendo, quem tá com orb, faz um dano muito absurdo, e como eu não tô focando em fazer nenhuma das duas coisas, fica meio desbalanceado nessa BG, mas o dano do paladino não é nada, overpower, que cara tá com dano absurdo, mas tá bom, tá bom, pelo que era, tá muito bom, antes o paladino era o seguinte, ele tinha um dano muito absurdo, mas só quando gustava, então, só de tempos em tempos você dava dano, fora do buster você não dava dano nenhum, agora o buster do paladino não é muito forte, mas, na verdade, o buster é bem meia boca, mas o dano constante é bom, então você perde o buster, mas só que você ganha em constância de dano, que eu prefiro, eu prefiro muito mais ter um dano constante, como o paladino é uma classe que tem uma boa sobrevivência, eu prefiro ter um dano constante nesse caso, já que a gente pode passar um bom tempo aí no meio da luta, do que ter um burst alto, se fosse um mage, por exemplo, tal que você papete, talvez eu já preferiria ter um burst alto, em vez de ter muito dano constante, porque se você está com mage, você não vai sobreviver muito, você tem que matar essa porra rápido, senão não tem jeito, aqui já está dando oruim aqui, deixa eu dar uma saída daqui, dar um polém lá no meio, porque aqui deu oruim, aqui deu oruim, vamos cá, dá uma... caramba, cara, druid, só porque você me viu com pouco HP, né, meu filho, só porque você me viu, cara, faltava três segundos para o meu Divini Shield, eu já estava socando o Divini Shield aqui, para ver se eu conseguia pegar, como é que está o dano aqui, ó, estamos lá, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, uma oitava em dano, não é uma coisa absurda, como eu disse, quem segura o orbe, ou quem foca em matar quem está com orbe, faz nessa BG um pouco de dano a mais, então, fica meio desbalanceado mesmo, ela para você ter um bom parâmetro de dano, mas o dano está legal, dano constante aqui está bem bom, se você, o X1 com Paladino, se eu for pegar alguém no X1, é muito gostoso, o Paladino tem um, é uma classe boa, tem uma classe boa para duelo, já que não tem muita mobilidade, então, para duelo, é uma classe excelente, apesar de eu não curtir muito esse negócio de duelos, mas, é muito fácil você ganhar um duelo com Paladino Retrie agora, e também na Legion, eu já vi gente comentando, jogando lá no pré-patch, eu sei que está bom, tirando a parte da mobilidade, eu não sei se a Blizzard vai arrumar isso, para ser sincero, eu acredito que não vai arrumar, Blizzard não parece não gostar muito dos Paladinos, já faz um bom tempo, desde o Lich King, que Paladino, é, 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 não é uma classe de muita importância, uma spec de muita importância, mas quem sabe, né, a Legion, a Blizzard está fazendo tantas mudanças, né, quem sabe, essa pode ser uma grata surpresa, né, porque se, se eles deixarem o dano do jeito que está, a parte ofensiva exatamente do jeito que está, e só mexer na mobilidade, Paladino fica a classe muito gostosa de jogar, não fica overpower, em comparação com as outras classes, não é overpower, então não vai ficar desbalanceado, mas, só precisa ter mobilidade, e essa mobilidade, é só colocar ali um CD menor, nesse corcel aqui, ou, suas habilidades ofensivas, diminuir o cooldown, como acontece com seus stuns aqui, ou um ou outro, fica de boa, dá pra, dá pra ficar bem de boa aqui, ah não, eu vou, tô augustado aqui, eu vou sair desse, essa troça aqui, vamos começar a pegar Menino Paladino, não vai embora não, Menino Paladino, vou até aqui, Menino Paladino, corta aqui, ae pô, pegou a Menino Paladino ali, eu acho que foi, eu tô doido pra voltar meus adeões, aproveito ser notificado, quando eu peguei as kills, aí deu uma lagadinha aqui, Menino Guerreiro, vem cá Menino Guerreiro, vem cá Menino Guerreiro, vem cá, aí, já foi mais uma, aquele ali também não deve ter sido, Menino Xamã, vem cá Menino Xamã, vem cá Menino Xamã, dá aquela estonadinha gostosa em você, fica bem estonadinha, Menino Xamã, olha o dano, é subindo, cara, o dano tá muito bom, o dano do Paladino tá bom, o dano single target tá muito bom, o ruim é que você não consegue mais ficar espalhando o dot quanto antes, na verdade, o dano, às vezes o Paladino, no resultado geral do ABG, pode parecer meio baixo, você pode estar tendo a ilusão que ele tá baixo, porque antes com a aura lá da retenção, você dava um hit em cada um, um pouquinho, e saía espalhando o dot pra tudo quanto é lado, quando você tava lá no bolo, isso às vezes fazia a impressão de que o dano tava bom, mas não, não tava bom não, agora você não tem isso, você não consegue mais ficar espalhando o dot pra tudo quanto é lado, mas, você quando chega lá no X1 com o cara lá, você tá garantido no X1, vem cá, Ah, e esse corcel tem uma coisa interessante nele, que você consegue atacar, quando você tá em cima dele, então você tá andando com ele e consegue atacar, são três segundos que ele fica ativo, então não é nada, ó, isso vai fazer a diferença, mas, é legal quando você tá chegando no cara, você consegue atacar sem cancelar ele, então, você pode usar um CC ali em cima dele, um stone, um slow em cima dele, que não vai ter problema, vamos pegar esse outro paladino aqui, pega paladino, e tá bom, tá fácil de jogar, tá um pouco mais complicado do que antes, mas ainda assim, não é nada muito complicado de se jogar, ainda é uma classe, é uma spec fácil, é um melee bem fácil de jogar, então, quem tá começando aí com melee, é uma opção boa, paladino, é uma opção bem boa, não é difícil, apesar de que guerreiro também, eu não acho difícil de jogar não, eu acho também um melee bem facinho de jogar lá, mas paladino, é GG, paladino é muito bom, é sempre, há muito, por muito tempo, foi minha main spec, Paula, e eu fico muito feliz, ele voltando a ficar mais interessante, aqui, deixa eu sair daqui, que você tá levando muita daninha aqui, deixa eu dar aquela curadinha aqui em cima, ninguém vai me ver, se tu tá atrás da coluna aqui, sai fora, do Loki, ficar mandando esses demônios aqui pra cima, não, rapaz, esses demônios do, ó, tem um orb lá, vamos pegar aquele orb lá, eu posso chamar montaria, parece que eu tô em combate, mas eu posso chamar montaria, vamos ficar no menino orb aqui, vem cá orbzinho, vem cá orbzinho, vem cá daquela bustada aqui, é, 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 menino lock aqui, não, eu tenho que mudar minha byte pra corte, eu tô com minha byte num lugar muito escroto, eu costumo, tá do lado do 1, né, então às vezes eu vou dar, vou dar, esse corte acaba batendo o dedo no botão do Leo Hands, é, eu coloquei o corte igual a minha cara aqui, né, não, não, e acabou acabando, olha só, como eu falei do dano, a gente ficou em terceiro, em quarto lugar pra dano, né, perdemos lá pra um Shadow Priest que ficou espalhando o Dot, a moda torta direita, né, perdemos pro Druida, me ligo, o Druida tá muito bom também, principalmente o Ferral, né, o Lock, o Lock tá Deus, mas o Lock tá Deus, a gente só perdeu pra um Lock, porque, os outros Locks aqui, a gente ganhou tudo, tinha um 3 Locks, a gente ganhou de 2 Locks, e o Maid tá mais embaixo, né, um Fire, isso aqui é um Fire Maid, deixa eu ver se era um Fire Maid, que era do nosso time, ó, era um Fire, não, era um Frost Maid, que Fire Maid ainda tá dando um daninho mais ou menos decente, ó, era um Frost Maid aqui, era do nosso time, olha a diferença, o que que o Frost Maid tá conseguindo fazer, né, tá conseguindo fazer nada mesmo, Fire ainda dá pra brincar um pouquinho, e o nosso KD, ó, 7 barra 1, matamos o Molinho, eu não tô acostumado ainda muito a jogar de Paladino, então eu não sou um, não é algo que eu jogue com tanta maestria, como eu jogo, pelo menos jogava com o Maid, né, que hoje em dia eu não tô sabendo mais jogar com aquela porra, então, mais ou menos, noob jogando de Paladino, consegui fazer um dano bom, consegui fazer um KD legal, 7 barra 1, pra quem não tá acostumado, é um KD legal, não tem equipamento, mas isso hoje em dia não tá fluenciando muito, e bom, é isso, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse OPVP, não se esqueça de comentar, avaliar, curtir, tudo vai ajudar bastante o canal daquela subidinha, se não tá inscrito, se não tá inscrito, né, se inscreve aí, muito obrigado a todos por ter assistido, eu vejo vocês na próxima e fui!